Música Vem ao meu lado, alguém vai ficar pegado Oi, 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 oi Em bandidão, agora vamos dançar Oi, 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 oi Seja moreto, a noite também vai dançar Oi, 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 oi Quem pode tomar uma força do mar que se mete por tua pena Não sabia que o seu casamento me deu e noto em estaquilada Quem pode tomar por isso? Quem vai andando contra o meu cabelo? E esse suelo que quema o teu trilho Amém Essa trama não procurarei, não venha ao meu lado, quem vai ficar preparado Oi, 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 oi É pra quebrar, tudo vamos dançar, tudo oi, 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 oi Seja morena, doida, vem pra dançar, tudo oi, 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 oi Sem cura se rodar, na minha terra, dançar, tudo oi Não me esquece agora, tudo só vai pesar, tudo é a cabeça, dançar, tudo oi Não me esquece agora, tudo oi, 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 oi Não me esquece agora, tudo oi, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal